Sem sonimóvel no chão, há som para uma banheira de lua. No lago do lixão vou, e dormi com uma pedra que lhe mata, senti as nossas vidas separadas. Aquário do Mr. School, ando ali, ando ali, no lago do lixão, óbvio do povo, chaguar perfumado, tiro do papel. Ando ali, ando ali, no lago do lixão, na rede nova, poeta queimada, treino dourado. Sem sonimóvel no chão, parece logo um soninho. No lago do gelinho, e ao ver, em barro do torno, e ao ver, em barro do lixão, é o país que tornou na cidade. No lago do lixão, e ao ver, em barro 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 do lixão. Amo todos, por esse lado, obrigado, obrigado. E aí A CIDADE NO BRASIL